X-Men Primeira Classe O que vai fechar na trilogia? Isso já falou já tem uma semana mais ou menos Poxa, vai de todo sentido Só que é o seguinte Conforme uma trilogia, isso tem que ser fechado Ou seja, as pontas soltas da história Tem que ser fechadas em X-Men Apocalipse E uma das maiores pontas soltas que tem Desde X-Men Primeira Classe E que não foi resolvido em X-Men Dia de um Futuro Esquecido É o triângulo amoroso Entre a mística, o Vera e o Magneto Afinal de contas, você sabe que a mística flerta com O Vera não rola nada Mas ela tem sim um caso com o Magneto Isso fica claro em X-Men Primeira Classe E por mais que o Simon Kimberg tenha dito Que a mística é uma personagem interessante Porque ela é dividida entre dois homens O Charles Xavier e o Magneto Porque com o Charles Xavier ela cresceu E com o Magneto ela amadureceu Na verdade, ele disse que é o seguinte Que ela seria como se fosse uma filha Para os dois Só que, cara, com o Magneto não rola Porque o Magneto fica claro que eles transaram Então, pô, como é que coisa é essa? Que relacionamento maluco é esse? Então, assim, com certeza Esse triângulo amoroso Eu acho que ele não quis entregar isso Esse triângulo amoroso Será explorado em X-Men Apocalipse Isso será muito bacana Porque fechará realmente a história bem E se essa trilogia de X-Men Funcionar e funcionar bacana Pô, vai ser uma delícia Porque a primeira trilogia Vamos dizer assim, né X-Men, X-Men 2 E X-Men 1 Confronto Final Foi um fracasso, né, cara O segundo filme é muito legal O primeiro é bem chatinho E o terceiro, pelo amor de Deus Todo mundo detesta Né, acho que até o diretor detesta Afinal de contas da carreira dele Meio que deu uma afundada depois daquilo E assim Entre outras coisas que foram perguntadas Por Simon Kinberg Seria a permanência Da Jennifer Lawrence Que hoje já é indicada Três vezes a Oscar E dessas três indicações Ela levou um careca dourado pra casa Se ela permaneceria Ele disse que sim Que a equipe inteira permanecerá Porque a Fox, né, cara Confia na equipe Quer trazer todo mundo de volta E, cara Com certeza A Jennifer vai fechar Afinal de contas Esse último filme X-Men Apocalipse Possivelmente Não vai Vai ser um final mesmo Pra essa galera Que tá fazendo esses filmes Se a franquia For continuar Possivelmente ela continuará Com outros atores Ou seja Será feito aí um novo reboot Vamos dizer assim E tomara que isso aconteça Afinal de contas A gente quer que tenham Filmes mutantes para sempre E com De repente com um elenco renovado Afinal de contas O público se renova Os elencos também Tem que se renovar Para que esse hype Dos super-heróis não termine E que a gente tenha Cada vez mais filmes bacanas Pra assistir no cinema Não deixe de se inscrever No nosso canal E a gente curte Nossa fanpage no Facebook A gente se vê Na semana que vem E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê E a gente se vê